Olha como é colorido O massinha faz boneco pra brincar de amigo No sonho de qualquer criança tudo pode ser Toda criança tem um quê de artista Mexe e remexe com a nossa emoção E só precisa de pincel e tinta Quando quer pegar o soco a mão A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia Olha como é colorido o mundo da criança Se faz tanta coisa bonita com papel machê Com massinha faz boneco pra brincar de amigo No sonho de qualquer criança tudo pode ser Toda criança tem um quê de artista Mexe e remexe com a nossa emoção E só precisa de pincel e tinta Quando quer pegar o soco a mão A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança Tá assim de brincadeira Tem um clima de euforia A de Aline, bom é ser criança A de Aline, bom é ser criança De alegria a gente pula e dança De alegria a gente pula e dança